Os faras afegar, quando se assolir Esperar as nossas mãos e os divertir Os faras resumir, qual a volta seja Não se sabe o certo Será que ela é grande estrela Ou será que é o universo? Olha o elefante, quantos quilos tem Eu duvido muito, mesmo que Não passe de cem Vamos viajar! Vamos viajar, até o sol Osa nozinha, vamos lá na cidade Os faras afegar, quando se assolir Esperar as nossas mãos e os divertir Os faras resumir Dona Iremam aqui, dando-lhe arbalhadas Acho que embalhar, um homem me contou Alguma olhada Vem embora girafa, que pescoço grande Pegue um crema para mim É só uma noite Vamos viajar, até o sol Osa nozinha, vamos lá na cidade 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 Os faras resumir Osa nozinha, vamos lá na cidade Que legal, né? Isso mesmo, existem muitos animais que são grandes, enormes Que não cabem na nossa casa Mas eles têm a casinha deles, muito legal Sabia? E agora, eu quero cantar uma música Com uma pessoa muito especial Eu gostaria que vocês aplaudissem aqui A nossa amiguinha linda Ana Clara Rodrigues Palmas! Olá! Boa noite, galera! É um prazer estar aqui com vocês É muito prazeroso estar aqui com vocês Quero agradecer, né? Muito linda essa festa Parabéns ao prefeito Anderson Ferreira Então, vamos lá cantar, galera? Vamos! Eu tava falando aqui A Clarinha ouviu falando dos animais dos bichinhos, né? Você viu? E a gente tem que ter muito cuidado com os bichinhos, né, Clarinha? A gente tem que cuidar, amar os bichinhos Não é pra maltratar, não Então, agora Eu e a Clarinha Vai cantar uma musiquinha Que é bem antiga Mas a gente vai cantar de uma forma diferente Vamos lá, Clarinha? Eu acho que todo mundo vai saber cantar com a gente Não é pra ir para melhor deção, de uma forma diferente M regretting and murderers Não atirem como um gato ator Não atirem como um gato ator O gatinho não é nossa vida Não devemos maltratar os animais Não, jamais! Não atirem como um gato ator O que é o gato ator Não se faz, faz, faz Não devemos maltratar os animais Não devemos maltratar os animais Não atirem como um gato ator O que é o gato ator O que é o gato ator O gatinho não é nossa vida Não devemos maltratar os animais Não, jamais! Não atirem como um gato ator O que é o gato ator O que é o gato ator O que é o gato ator O gatinho não é nossa vida Não devemos maltratar os animais Não, jamais! raros animais. Jamais! E agora eu vou deixar vocês com clarinha que ela vai cantar uma música bem linda pra vocês. E agora eu vou deixar vocês 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 E agora eu vou deixar vocês